O cara tá doido querendo atirar em mim, pula, só que tu pula, só que tu pula, só com uma grosa, pode chamar do iDrop, pula, só que tu pula, só que tu pula, só que tu pula. Pula de zero. Olha. Pula de zero. 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 Amém. Porra, porra caiu lá em baixo. Amém.